Vem a Jasmine receber seus convidados. Fique aqui atrás, Jasmine, com seus amiguinhos todos. Fique aqui atrás, Jasmine, com seus amiguinhos. 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 Olha, olha! O dano tá forte, viu? Muito forte! Eu também tô forte! É que você está fazendo a gente, é lá terceira que ela não manda. E a gente tem uma coisa diferente, você ajuda a gente. Eu não perdi, eu perdi. Que droga, eu perdi. Porque eu não perdi. Você vai ficar igual. Eu perdi, você vai ficar igual. Que droga! Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito bonita Eu sou muito bonita Obrigada 3,2,4 3,2,4 É É É É É Gente, que fracassé Belém É É É É É Se você habitou desta loja, fala aí. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Muito bom Muito bom Obrigada 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 O que é isso? Ela botou muito tempo. é 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 o Vamos guardar ela, vamos ter roupa daqui a pouco. E eu vou contar uma história bem pequenininha, assim, que a gente me contou que lá na aldeia onde ele morava, tinha uma árvore, uma grande árvore, na beira do garapé. Todo mundo aqui sabe o que é garapé? É o que? Não. É o rio. É, é o riozinho. Tava lá na árvore bem grande, bonita, na beira do garapé. Aí tinha uma família de macacos, macaquinhos, que moravam nessa árvore. E tinha uma família de macacos. É, macacos. E tinha outra família de riozinhas que moravam nessa árvore. Aí, o pai macaco, sempre assim, meio medoso, com medo dos filhotinhos pequenininhos, assim, iguais a você, se afogarem na água do rio, ele sempre, quando os filhinhos nasciam, ele dizia logo, não pode entrar nessa árvore. Se entrar na água, se cair na água, se quiser tocar na água, você vai se afogar. Não entre na água nunca. A água é muito perigosa pra você. E aí, o macaquinho... É, pra vocês, os filhotinhos. Só que teve um macaquinho, um filhote dele, que ficou pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. E aí, um dia, ele tava lá na beira do garapé, assim, que nem fora, tá ali, assim, olhando a água. E aí, de repente, ele viu o que dentro da água? Do peixe. Do peixe se mexendo dentro da água, assim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nada, vai, vai, vai. Mas aí, ele... Aí. Adivinha o que ele pensou? Ele pensou que o peixe tava se afogando. Tem um peixinho na água, que o pai disse que é muito perigoso, ele tá se afogando. Tem que salvar esse peixinho, pra ele não se afogar. Vou tirar ele da água. Aí, o macacinho foi lá na beira da água, tirou a patinha dele, e tirou o peixinho, botou do lado, assim, do lado dele. Agora, peixinho, ele vai ficar bem. Ele não vai mais se afogar agora. E o peixinho ficou lá, se debatendo, se debatendo, se debatendo. E ele, calma, peixinho. Agora, eu te salvei. Aí, eu isso, pra sorte do peixinho, veio uma corujinha voando de lá da árvore, que a corujinha é o bicho mais sábio que tem. E eu acho que eu dava fome. Eu acho que eu... E uma musiquinha que fala que a corujinha é feinha, né? Essa é a corujinha. Não, que me andei. É, aí a corujinha veio voando, e viu o peixinho ali, o peixinho tava o quê ali, fora da água? Vai te falar assim, tá fogando. Aí, chegou lá e falou, macaquinho, o que você tá fazendo aí com esse peixinho? Aí, o macaquinho falou, eu tô salvando ele, porque ele tava se afogando na água. Se afogando como o macaquinho. Meu pai disse que a água é perigosa, que a gente se afoga. Aí, a corujinha, que é muito sábia e esperta, falou pra ele, não, macaquinho, você tá entendendo tudo errado, porque cada um é diferente um do outro. E nós, corujas, voamos, e vocês, macacos, pulham de galho em galho, mas os peixinhos vivem dentro da água, fora da água, que é nessa forma. Aí, o macaquinho ficou assim, pensando, mas o macaquinho era muito agitado, a mente dele ficava pulando de galho em galho também, e aí, ele não conseguia nem entender direito. E a corujinha, disse a ele, então, macaquinho, bota o peixinho de volta pra água. Aí, os dois, um, pegaram o peixinho, jogaram o peixinho de volta pra água, e aí, deu tempo de salvar o peixinho. E aí, o que aconteceu? Eu não me lembro de nenhuma, mas a história de Harry Potter. Quem quer cantar uma história? Quem quer cantar uma história de Harry Potter? Eu não, mas eu quero que encontre a minha filha. Eu sei o que aconteceu com a minha filha. Aconteceu com você? Então, Vitor, né Vitor, seu nome? Vitor vai dar uma história, todo mundo vai dar uma história. Se eu for minha filha passando um cruzamento gigante com três baldes, aí eu também queria passar o alto para não acabar batendo. Quando o caminhão pulou, ela levantou e saiu gritando. Eu não estou nem com medo. Eu estou nem com medo. Eu estou nem com medo. A história de te bombar é real, né? O bugle até bateu no poche. Agora quer contar uma história. Quando eu fui sair do banheiro, eu tinha o meu dedo na porta. Eu disse que eu tinha o meu dedo no dedo da porta. Eu lembro um dia, eu estava lá na casa do meu avô. Um dia eu estava lá no seu conhecimento. O meu dedo já estava! O que? Muito bom, o meu dedo! Um dia eu fui atrás da minha filha, eu fui atrás do meu avô. Um dia eu fui atrás da minha filha, aí a cadeira ficou se mexendo sozinha. Nossa! Ai, eu já contou um da brincadeira. Sabe o que é dentro da cadeira? Tinha alguma coisa dentro da cadeira. E ela estava mexendo sozinha. Ah, Clarissa vai contar uma coisa que aconteceu na vida dela de verdade, é Cacá. De verdade, mora ouvindo? Foi assim. Eu fui pra casa do meu tinto. Meu tinto que... É, meu tinto. A gente estava... É que ele tem duas casas. Ele tem várias casas e várias duas. Ouça, mas ele... Eu estava dormindo. Mas ele me levou pra Disney, na casa que ele mora. E ele tem que ir pra todos. Aí, a Disney foi lá. Aí, eu vim comer o presente que tinha na mesa. Naquela cadeira, naquela cadeira confiada. E aí, eu não sabia. Mas eu falo assim. Vocês vão lançar, não, não, não. Aí, na sua cadeira, caiu. E o prato... A pior coisa que aconteceu foi que o prato... Caio você. É, não. Ele vai dar lá. É. Eu não sei. Eu não sei. E aí, eu não sei. Eu, eu não sei. Eu, 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 eu. E a Ana Júlia, ele vai contar uma história. Eu, 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 eu. Eu não sei se você me perguntou, eu não sei. Ó, vou botar a mesa. Eu fui... eu e minha mãe, meu irmão, com a casa de um amigo da... Até o seu irmão, não é? E... a gente foi numa sexa de terra a terra. Eu... eu não lembro de uma escola, eu não lembro de um caminho lá, Eu estava novos, eu tinha quatro anos, aí eu passei por ele e tinha uma cancela. Aí eu passei, e eu passei, e eu passei, e eu passei, e passei, e passei, e passei, e passei, e passei. Passamos, vai vir a cancela. Todo mundo sabe que é a cancela? Não. É uma cancela tipo que tem uma folha, e tem que fazer. Tocar um espinho. Aquela folhinha. Me dá vontade de tocar. Aquela folha que não sabe mais. Dá uma plantinha, que você passa a mão de pé em qualquer lugar, para ficar coçando. É a parte do mesmo. Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar. Um dia eu vou mostrar a massa da minha filha. Ó, agora é a Nariz, lembra que o gato. É o gato. Ela não foi. Depois daqueles caminhos da montela. Aí foi, eu dou um copo e ela explodiu. Menina, tem muita história de demor aqui, viu? Eu quero. Eu quero. Sim, Pedro, ó. Pedro tem o teu trabalho. Deixa o Pedro contar, né? Você conta. Eu também quero. Depois do Pedro, sou eu. Não, não vai ser, não. Só eu. Isso foi o filme. Nós já fiz. Isso foi o filme. Eu sou eu. Vá. Não. Eu tenho uma. Só eu, Vitor. É Pedro. Não ouvi a história do Pedro. Eu sou eu. Mas eu vou te dar um dia. Pronto. Pronto. É. Agora é aね. Um dia na minha casa. Eu senti o meu corpo. Eu senti uma família. Não é. Só se pegar uma família. Ainda sei que consegui um dia. Ai, eu tenho um menino da minha casa! Olha a história de Pedro. Eu ia contar um vídeo que se chama cobra. Eu tenho uma! Quem é agora? Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu aqui! Eu tava pedindo o tipão também, ó! Tem o líder! É... É... Que camisa bonita! Eu tava viajando pra cada dia um pouco Pra cada dia um pouco Você encontrou o quê? Não! Vai pegar você pra aparecer! Eu tô com tatuagem! Você me quer! Não vai dar tempo contar duas histórias! É... 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 Como assim, né? Você pode ser só quem não contou ainda! Eu não contou! Eu não contou! Tá! Quem foi pedir pra mim? Eu! 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 Nogusta, contei uma história aqui que tem florais que todo mundo e ninguém tá ouvindo. Jardim, você comete de novo, por favor, que os filhos ficavam conversando ali, eu não sei se ia ouvir. Não ouvi essa, daqui a pouco é você. Depois é nada, Jardim. É, Nogusta, converse. Um beijo? Um dia. Não é nada. Polícia! Eu sou minha tia. Aí a gente tava descendo numa ladeira, tinha uma ladeira que era uma floresta. Aí meu filho que teve um cavalar, ele viu, ele fez alguma coisa se mexendo, ele fez que era uma ladeira, ou se for alguma coisa. Aí depois ele viu a cara, era uma cobra. Eu também tenho uma tia de cobra, na verdade. Eu escolhi uma porque não dá assim, eu não falo, é garguinha agora, né? Vai contar, né? Acabou sua cobra, né? Ah, ainda tem coisa com essa cobra, Jardim. Aí, eu e o meu primo, a gente ficou indo pra cá, porque a gente ia encontrar a amiga da minha tia. Aí, que era uma piscina que a gente ia nadar. Aí depois, a gente ficou muito medo quando chegou lá, eu fiquei com muito medo. Ela ficou com medo da piscina, que era meio cura. Ela ficou com medo, dá cobre rica, não tá. Da cobra apareci. Da cobra. Da cobra. Da cobra apareci. Agora é Dara, na sua vez. Da cobra. Agora é Dara. Quer ouvir? É uma menina Não conta essa história Olha ali Conta, conta Eu sou curiosa É diferente Só tem a mesma boneca que esse Conta logo Eu achei que eu conte Vai passar outra vez Vai passar A boneca Ela é muito grande Mas A história é curtinha Tem que ser curtinha O caso tem Se não a gente não vai comer boa Então vai contar metade Pode ser grande? Você pode contar outro dia então? Porque a história é mais longa Tem que ser mais grande Que tinha o formato de um olho Tipo E ela achou Não 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 E ela achou, talvez a casa dela, mas ela é diferente. Sabe essa história sobre cobras? Aí eu tive uma ideia. Um dia de noite, lá na minha casa antiga, a minha gatinha estava andando pelo jardim, aí ela ouve um barulho, aí a cobra, aí sem querer ela prisou no rabo dela e a cobra mordeu o nariz assim, caiu a pele assim. E ela foi queimada pelo fogo, porque ela morreu. Essa história de terror, essa brinde? Eu também, tchau! A bonita chorou! Tadinha! Você tá fobado, eu não vou contar da gata, não vai? Vou sim, depois! Vai! Depois, aí depois. Aí depois, se quiser, conta mais a história. O que é isso, meu Deus? Quando eu quero. A meu Deus! Eu quero! A minha aula de Gabriel, Gabriel! Olha a história! É Gabriel! É Gabriel! É Gabriel! É Gabriel! Eu vou! Darinha! Olha a história de Gabriel, gente! Quando eu fui pra minha aula em Música, aí depois meu amigo, ele me mostrou que teve um chiclete, é... E um banco e uma aranha. E a areia com meu chiclete? Não! Ele foi pra cá, chiclete, na porta. Não! A areia tava embaixo e o chiclete tava preso. Ah! Ih! É! Alguém que masicou o chiclete e enfiou assim, né? Embaixo do banco? Não! Alguém tava com o chiclete, aí depois ele ganhou, aí ficou lá. Ficou lá, né? Igual! Então ele faz outra... Outro dia, ele faz mais rodas de computação de canais, não tá mais. Com sabão, viu? Com sabão, vem. wzglê-merer. Ele ia sentir umaинг高 essa! Hoje ele esqueceu um simbérbio. Sabe como f alto? Tem um café aqui na 30eking. Depois eu occasionally... Devo tend que ter mais dois espinhos Dialando, né? É a tristeza, cerada, mostrou até lá, né? Obrigado.